Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Vou convidar as meninas pra quicar no paredão Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Vou convidar as meninas pra quicar o rabetão Presta atenção novinha no que eu vou dizer Presta atenção novinha no que eu vou dizer Quica, 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 bate a bunda no paredão Quica, 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 bate a bunda no paredão E quica, 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 bate a bunda no paredão E quica, 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 bate a bunda no paredão Bora, bora Galera dos paredões de histórias que é sucesso, rapaz Chama O solinho mais escarado da Bahia tá aqui, viu Rasga Vídeo de Carlos mesmo, rapaz Diferenciador Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Vou convidar as meninas pra quicar no rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão E presta atenção novinha no que vou dizer Presta atenção novinha no que vou falar Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 bate com o bumbum no chão E quica, quica, quica com a mão no paredão E quica, quica, quica com a bunda no chão E quica, quica, quica com a mão no chão No paredão Fizé de Carlos Mendes, rapaz, diferente, viu Que piseira é esse, seu menino Joga pra cima, joga pra cima Explodindo Esse solinho não vai sair da sua cabeça, papai